Eu fiz um moldezinho aqui, ó, de 4 centímetros por 4. Se você quiser ela maior, você faz esse moldezinho aqui de 5 até 6 centímetros. Aí eu vou arredondar os cantos aqui. Cortar ela de setinho aqui no setinho. Eu vou dobrar assim, ó, porque aí eu já corto várias ao mesmo tempo. Eu vou precisar, ali eu cortei 34 e talvez precise de mais. Ó, assim. Quantas vezes aqui eu dobrei aqui? 4 vezes. Acho que é um tanto assim que senão fica muito grosso pra eu cortar. Eu já corto as pétalas quase todas aqui, assim. É difícil de colocar o alfinetinho que tá grosso. Acho que dá pra não cortar assim. 5 vezes. 6 vezes. E aí, ó, o quanto eu cortei de uma vez, ó. Aqui, agora eu tenho que cortar ela. Tem que ficar soltinho. Acho que eu cortei mais de 20 aqui, tá? Aí depois, essas que ficou menor, não tem problema não. A gente faz um miolinho com ela, tá? Aí a gente acerta ela aqui. E essas que ficou com essa base aqui, que vai ficar mais quadradinha, também a gente faz a base dela. Se cortar umas menor e outras maior, não tem problema. Então, eu cortei 34 aqui, que as minhas já estão prontas. Aqui deve ter dado umas 20. A gente corta várias de cada vez. Agora, aí, tem que passar aqui. Vocês podem passar na vela. Não tem a vela aqui, então eu vou passar aqui. Ó. Passar em volta toda. E faz assim com ela. Eu gosto de dobrar ela, assim, ó. Pra que ela faz uma curvinha pro lado... Aqui, ó. Pro lado do brilho dela, ó. Quando você vira, ela vai ficar curvadinha. Assim. Aí eu passo... Aí você pode passar a vela assim. Quando vira, ela fica mais curvadinha, assim. Porque vai facilitar na montagem dela. Então, passa a vela nela todinha. E agora... Eu já tô com as minhas aqui. Eu vou fazer a montagem dela pra vocês verem bem fácil. Fica muito bonito. Olha, eu vou pegar uma pétala dessa pra ser a base. E agora eu vou começar a montar. Aqui eu pusei o setinho aqui do lado da vez. Porque depois aqui fica o direito por baixo. E aqui eu vou pegar cada pétala aqui. Ao lado direito pra cima. E vou... É... Passar a cola aqui. Essa é a cola quente. Mas pode ser outro tipo de cola pra tecer também. E vou amontando ela assim, ó. Essa cola se acerta rápido. Aí agora eu ponho aqui em cima da outra. E aqui eu vou... Aqui eu vou colocar mais uma camada aqui, ó. Por dentro. E aí... Olha como ficou. E se quiser fazer a aplicação na roupa, pode deixar desse jeito. Se você quiser fazer uma aplicação, então aqui você tem uma rosa. Ó. E aqui eu vou fazer o meu olhinho dela. Eu dobro. Assim. E vou colocando as outras pétalas dobradas. Coloco a cola. Coloco a cola. Coloco a cola. E vou colocando a pétala aqui, ó. Coloco a cola. E assim, vou enchendo ela. Depois a gente dobra ela aqui e vou colocando mais assim, ó, onde que tá faltando. Aí agora eu vou cortar esse miolinho aqui, ó. Vou deixar bem reto. E vou montar aqui em cima aqui. E aí E aí Olha que lindo que ficou. Pra você aproveitar os retalhos aí Que você tiver de certinho. Você pode usar ela em vários lugares. Um grande abraço a vocês. Você pode colocar no cinto, ó. Você pode prender no cinto, na roupa. Ou esse alfinetinho que você prende aqui. Prende na roupa. Ou você pode prender no buchinho de cabelo, ó. Prende aqui com os pontos no buchinho de cabelo. E aí 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 E aí